Estamos aqui no Connect Week Summit e estamos aqui hoje para fazer com que vocês cada dia tenham um plano de odontologia mais completo e a gente leve toda a tecnologia que a Dental One está desenvolvendo para vocês. Estamos aqui para atender vocês sempre. A Dental todos os anos ela se inova, a gente consegue trazer algo diferente não só para os beneficiários mas para os colaboradores também. É uma empresa que dá muita oportunidade de crescimento. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu tenho hoje e agradeço muito a Dental Uni. Olá família Dental Uni. Estou aqui para dizer a felicidade e o orgulho de fazer com que vocês cada dia faz parte desse time de trabalhar com vocês realizando 40 anos de Dental Uni com sonho maravilhoso onde éramos muito pequenos e hoje temos mais de um milhão e cem mil beneficiários. venha fazer parte dessa história e junto faremos e construímos muito mais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri